Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e mais uma videoaula para vocês. Hoje falaremos do número irracional π, certo? Esse cara aqui que pertence ao conjunto dos números irracionais. E lembrando que esse conjunto dos números irracionais é aquele conjunto em que os números existentes não são possíveis de transformá-lo em fração. Ou, em outras palavras, são números infinitos, são números decimais infinitos, tipo a raiz quadrada de 2, que dá 1,41, 42, 13, 5, 62 e assim por diante, como também a raiz quadrada de 3, que dá 1,7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7 e assim continua. O nosso π também é um número decimal infinito. Então nós vamos ter uma numeração que não se repete, que ele se altera diferente de demais componentes, demais números. Pois bem, nós temos aqui para mostrar para vocês que de onde vem esse π. Nós já estudamos bastante sobre isso e que, independente do tamanho do círculo, aqui um círculo menor, aqui nós temos um círculo maior, se você pegar o c, que é o comprimento desse círculo, que nós denominamos de circunferência, esse entorno, e dividir pelo diâmetro d daqui para cá, desse círculo, que é bem maior do que esse outro, e pegar o comprimento desse círculo, que é a circunferência, o C, e dividir pelo diâmetro desse mesmo círculo, onde a gente pegou o comprimento, nós teremos também um valor de aproximadamente 3,14. Então, nós vamos sempre ter essa divisão da circunferência, o comprimento do círculo pelo diâmetro, um valor aproximado em 3,14, e assim ele continua infinitamente. Então, o π sai desse ponto aí, certo? Ele sai desse ponto aí, e continua. Mas o que é que eu trago mais de novidade para vocês? Vamos lá. Explorando mais o número π, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, desde 2009, o dia 14 de março é oficialmente comemorado como o dia nacional do π. Olha a importância aí do π lá para os Estados Unidos. E por que foi escolhido no dia 14 de março essa data? Porque lá nos Estados Unidos, a gente sabe que o número 14, que é o dia, e o mês março é o mês 03. Então, se você pegar o 3 do π, que é o mês, e o 14 do dia, que é comemorado o dia do π nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles procuraram representar bem esse dia. No mês março, que é o dia 3, do 14, que é o dia. Lembrando que nos Estados Unidos, né? Primeiro vem o mês, depois vem o dia. Então, por isso que aí ficou uma representação muito legal para o valor do π. Esse π, essa letra aqui, ela é uma letra, né? Do alfabeto grego, certo? Então, ele veio aí do alfabeto grego. É uma letra antiga, né? É uma letra histórica, tá? Ela é tão histórica, de tal forma que, ao longo da história, nós conseguimos identificar que, principalmente no Oriente Antigo, se expressava que o π era aproximadamente o valor de 3, né? Com o passar do tempo, os egípcios chegaram à conclusão que o π, ele era aproximadamente 3,16. Lá em seguida, Arquimedes obteve o seguinte intervalo. Arquimedes disse que o π era maior do que uma divisão de 223 por 71, era maior do que esse número e menor do que 22 dividido por 7, né? Olha a questão da história por trás aí desse número irracional que é o π. E, por fim, né? Chegou-se, né? Com o Arquimedes aí, é um valor de aproximadamente 3,14, que é o que a gente trabalha até hoje. Mas uma novidade importante é que, em 2011, certo? O executivo japonês, não sei se a pronúncia está correta, si, 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 geru, condom, kodó, né? Si, si, geru, si, geru, condom, alguma coisa assim, condó, não sei bem a pronúncia, ele usou um sistema computacional e conseguiu uma aproximação do π com 5 trilhões de casas decimais, ou seja, olha a quantidade de números que aparecem após a vírgula, né? Então, é um número bastante interessante de conhecermos, né? Ou seja, esse número a gente sabe que ele é infinito. E aí, eu vou escrever aqui para vocês alguns números, né? Então, o 3, na verdade, é 3,14, né? Aí continua com 15, 9, 26, 5, 3, 5, ou seja, vocês estão vendo aí que ele é um número infinito. Porém, quando a gente está estudando matemática, né? De um modo geral, quando a gente vai calcular, utilizar o π, a gente termina arredondando e deixando o π com o valor de 3,14, né? É com esse valorzinho que a gente consegue calcular todas as equações ou expressões ou meios, né? Dentro do nosso dia-a-dia, o da engenharia, que remete ao valor de π, que representa 3,14, já é suficiente para a gente encontrar todos os valores desejados de uma expressão, uma equação, uma fórmula ou uma aplicação qualquer no seu dia-a-dia, tá bom? Então, gente, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. A importância desse número π, né? Para a matemática e a valorização que os Estados Unidos dá a esse π, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, até mais.